Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão? Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão? Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Só quero amar você